Dajihau! Olá pessoal, hoje estou aqui no Mandarim Transforma e hoje eu vou mostrar para vocês a primeira pessoa, a primeira família que fundou Taiwan aqui e com isso o vídeo de hoje eu vou ensinar como que eu aprendi mandarim e o quão incrível essa língua é. Então vem comigo! Hoje eu trago para vocês aqui essa família Lin Trey, que ela foi uma das pioneiras aqui em Taiwan, ela chegou em 1666, no caso quando Taiwan estava com a guerra com o Japão e a China, no caso, e eles foram um dos pioneiros também em conhecer Taiwan e desmembrar todo esse país e também em questão a língua do Mandarim. E a razão principal de eu querer levar vocês para este lugar é para vocês compreenderem que Taiwan, algumas pessoas acreditam que Taiwan foi colonizado pelos chineses, pelos japoneses, pelos portugueses ou pelos holandeses. Sim, todos esses países eles estiveram aqui em Taiwan, as primeiras pessoas a chegarem aqui em Taiwan foram os portugueses em 1622. Só que essa família em específico eles foram os pioneiros na colonização de Taiwan, eles não vieram de nenhum desses países, eles são de Taiwan mesmo. Então por isso que a história deles é tão levada a sério e eles foram muito importantes para a educação aqui. Para quem não sabe, nós temos o chinês tradicional e o chinês simplificado. Qual que é a diferença entre esses dois, além da fala? É, no caso, o nome da língua que é diferente. A parte escrita do simplificado a palavra já diz, é mais simplificado. O tradicional é realmente mais difícil de você escrever porque eles se mantêm como a tradição da língua chinesa. Mas a China e Taiwan eles falam o mesmo idioma, só a forma de escrever que é diferente. A China fala chinês simplificado e Taiwan fala chinês tradicional. Pessoal, como eu falei com vocês, existe diferença de você escrever entre o simplificado e o tradicional. Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é essa diferença em uma palavra simples. Essa palavra é mãe em chinês, ok? Vou mostrar para vocês como de fato é simples. Essa palavra em chinês, mãe fala mamá. Então, aqui nós temos o tradicional e aqui nós temos o simplificado. Como vocês podem ver, a diferença entre um e outro é que o simplificado, de fato, ele é mais simples mesmo. E o tradicional, ele é mais robusto, mas, de certa forma, essa é uma diferença. É claro que a gente tem também alguns assentos que são diferentes tanto no norte da China quanto no sul da China ou até mesmo aqui em Taiwan. Mas uma outra coisa que diferencia entre eles é o dialeto, o que eu acho muito interessante, que eu sempre falei com vocês em todos os vídeos, principalmente no meu primeiro vídeo. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste aqui embaixo, tá bom? E eu sempre falo com os meus clientes, assim, quando eu trabalho, fazendo trabalho de intérprete. Às vezes eu trabalho com os chineses, eu trabalho com os taiwaneses e eles sempre perguntam de onde que o meu chinês é. Porque eu aprendi o chinês aqui em Taiwan, mas eu mantive o meu aperfeiçoamento. Esse local era onde eram celebradas as cerimônias de casamento. E como que aconteciam essas cerimônias de casamento? Primeiro, a gente tem que partir do princípio que, antigamente, a mulher taiwanesa, ela tinha que ficar dentro de casa até ela se casar. Então, só após essa grande cerimônia de casamento que ela estava autorizada para ela conhecer o mundo. E essa cerimônia, ela acontecia neste local deste vídeo aqui, que eu vou passar logo depois que eu explicar para vocês como é que funcionava essa cerimônia. A mulher, ela entrava dentro de uma caixa de madeira, mais ou menos assim, onde os homens levantavam-a e assim começavam a festa do modo típico taiwanês, com a dancinha deles que é meio para lá, meio para cá, bem diferente da dança taiwanesa. E era comemorado, tinha todos os, como é que eu posso dizer, os membros superiores daquela família que autorizavam aquela moça a casar. Então, pessoal, eu agradeço muito se você ficou até o final. E deixe o seu comentário aqui se você gostou, dá like no vídeo e se inscreva nas minhas redes sociais, VZM International, que é o nome da minha empresa. Se você quiser conhecer os meus serviços, www.vzminternational.com.br E até a próxima. Se inscreva no canal. Tchau! 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 Tchau!